Alô, alô, ao vive a cores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês, mais um vídeo, um vídeo aqui da nossa série que é testando todas as lanças do jogo e uma skin específica, e a skin que a gente vai lançar hoje é a skin do Monstrengo, né, que veio aí hoje do pacote das lendas polares, o nome real dele é... O Devorador, é, deu uma traquinada aqui, mas é esse o nome real dele, e vamos lá, sem demora, na correria aqui, ver esse Monstrengo aí mandando aqueles passinhos brabos, só vamos. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E chegamos ao fim, galera. Cada vez, cada vídeo dessa nossa série, cada vez é mais demorado, né. Pelo amor de Deus. Mas eu curto muito fazer e eu espero que vocês também curtam assistir, né. Enfim, se curtiu então, deixa o like maroto aí que ajuda demais. comenta aí também qual a sua dança favorita ou qual dança que você achou que ficou mais a ver assim ou mais engraçado com o monstrengo aí é isso aí, código vulto na loja de itens, fortalece aí nosso projeto para continuar sendo a conta mais rara do mundo e é isso aí, tamo junto, valeu, falou, até o próximo vídeo e bye bye, fui!